E o gajo joga de Reinhardt, o gajo só joga de Reinhardt, mano. Então, digia ele se quer trocar. Oh Aldra, só te faltas tu juntar, oh boy chato. Oh, esqueci. Hello guys! Hello? 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 The plan, let me see. The plan is win. The plan is win. It's the best plan, it's win. There is a Symmetra here putting the turrets. High ground guys. Nice dudes. Good job guys. It's dead. Like that. Yeah. Sim Bom plano, sim Eles têm um generador de shield Eu sei onde ele está Eu estou tecido Eu estou tecido Oh meu Deus Eu estou tecido Eu estou tecido Meu Deus Meu ultima onier charge Mais uma vez Veja O que é isso? Prepare guys with my ult in the back Prepare guys Ffff Go going for the back Ffff Good job guys Alguém pode escolher o tanker para pegar o Symmetra, por favor. Olha, na defensiva se calhar levava outro, não? Pá, só levando-o se calhar aqui é melhor. Será? Estava a pensar para em Jank Reto, caralho. Não, não lev Jank Reto. Ah, desculpa? Posso ter que ir? Oh, é tão lindo. Não sei, não sou gay. Oh, vamos lá. Valdemir, vamos lá, Valdemir. Sim, sim! Yeah, motherfucker! Pussy! 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 Olha, nem te vou dizer o que eu estava agora a fazer com o meu cu de champion. 3 guys, high ground e 3 level ground, por favor. Olha, sabes o que eu estava a fazer, Valdemir? Estava a tentar voar com o soldier como se fosse a Pharah. E o Syfans, porque é que ele não salta? Enfim para o caso, no final de 30 segundos. Onde é que há para cima? E em baixo? Em baixo fico eu? Não está ninguém em baixo, mô. Já tens muita gente aí em cima. Eu fico aqui perto do payload. Beware right side, guys, please. It's on up. Up side, up side, right side, right side, guys. Center is on center, left side, Genjin and Monkey, man. Monkey, it's here. Guys, left side and right side. Oh no, my third pose, my baby. I've got you in my sights. This old dog has left a few tricks. I canceled the ultimate of pro dog. Fucking gana. Stay, guys. Come back, come back. Come back, come back, come back. Come on, come back. Payload, go Payload. Stay, stay with the team. Come on, guys. I'm going to top side, guys. Okay. I stay here on Payloads. I have the ulti. I'm going to drop us. I have the ulti. I'm going to drop us. I'm going to drop us. I'm going to drop us. I have to drop us. 4, 2, 3, 4 Não é boa, tens tempo para chegar aqui, anda cá Lá de lado, um cara Lá de lado, mais Guilherme, o que estás a fazer? Eu tenho você em meus olhos Vou para o top de lado novamente, pessoal Eu vou para o top de lado Eu vou me matar, você ai? Eu vou me matar Um cara Você vai fazer um cara Eu vou virar um cara Eu vou te matar Eu vou me matar Eu vou me matar Um cara Eu vou me matar Boa! Boa, cara! Boa, cara! Boa trabalho, cara! Sim! Muito bom! Quer um grupo? Sim! Para mim é sim! Tem que ir ali ver o meu filho que está a lavar os dentes, espera aí! Deixa eu estar! Deixo nada, está-se a molhar tudo, não é? Não é boa! Tranquilo, os putos são assim, meu! Enquanto eu não tiver a primeira pasta de dentes é uma sorte!